Chegamos ao dia 16, estou em constante aprendizado mediante os sinais do universo, dias desfavoráveis para todos nós. Lua cheia e iluminada pelo sonhar e gera vínculos ideais. Aproveite e faça os caldapés de água de arroz para concentração. Na numerologia temos um que gera liderança, assertividade, a cor do dia é verde, bom verde. O aroma é o Líbano, adoro. Anjo no dia C e Iá, Deus que cura as enfermidades, amém. O horário legal do dia é das 9 às 9h20, o salmo de hoje é o 70, o cristal para usarmos é a amazonita, o banho indicado é jasmin, jasmin é um cheiro, né gente? Hoje é o dia da Santa Isabel de Humor e Santa Grácia e Santa Bernadette Soberos. Atividades bacanas, a menina Bernadette que foi santificada na França, o local da aparição foi maravilhoso. O número é 6. Harmonize sua casa, pendure orações. Decreto, eu sou o aprendizado divino. Aprender, aprender, aprender. Coloque um monte de orações na geladeira, isso é legal. Na porta do quarto, do armário, muito legal. Coloque um monte de orações na geladeira, isso é legal.